Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Aí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né? Não Abusada, mente Abusada... Be a woman, be a woman, be a woman Yes, I'll be a woman, yes, I'll be a woman Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready Yes, I'll be a man, forever you let it You ain't never got a word, I'm down for you, love it Believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck, keep it in shape When you need that, I'ma let you have it Begging the drum like the MIDI D Life and dirty rhythm you play I wanna hear you call me my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama Begging the drum like the MIDI D I know you want it in the worst way Yeah, I wanna hear you calling my name Like, hey mama, 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 hey mama We are the one that you Be a man We are the one that you Be a man Oh, cool, got the truth Showed it came the truth My dreams is the proof Some other dudes get the juice Some are feeding the crew Leaving this interview It ain't nothing new I've been fucking with your hands If they're taking you Just tell them to make a you That's how it be I'm full of respect, they do So baby, when you need that Give me the word I'm no good I'll be bad for my baby I'm gonna drop off I'm gonna pop off Get a rock off Get a rock off Go stop off Should it stop off Go pussy, make the hoot and ass lock off Tell me, tell me, tell me, turn up Turn up I'm gonna get to the game, my shop I'm gonna get to the game, my shop And I'm gonna go Música 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 E aí E aí E aí E aí Corre a larena, corre! Alguém! Alguém, boys! Mi música não discrimina a ninguém, assim que vamos lá. Toda minha mente se mueve. Minha rima como os quero. Hago música que a gente tem. O mundo nos quer, nos quer, me quer a mim. Toda minha mente se mueve. Minha rima como os quero. Hago música que a gente tem. Minha música os tem forte, bailando e se baila assim. Estamos rompendo a discoteca. La fiesta não para apenas começar. Se cansa, se cansa. Mascheri, la, 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 la. França, Colombia. Me gusta, FRIZE! Y Balvin, Willy William. Me gusta, FRIZE! Los DJs não mentem, eles gostam de mim, e isso se foi muito bem. Não nos levamos, mas nunca paramos, é só trofado e blanco. E onde está o gigante? Me faz puxar o atento. E onde está o gigante? Sim, 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 sim. Um, dois, três, vamos! Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL